Você que é estudante, que recebe a bolsa do PIBID ou da residência pedagógica, infelizmente vou dar uma má notícia. Nós fizemos a luta enorme aqui no Congresso Nacional pra aprovar o PLN 17 e o PLN 31, que garantem os recursos até o final do ano. Sabe onde tá parada? Na mesa do Bolsonaro, esperando ele terminar as férias em Dubai. Ele tá lá fazendo motocicleta, junto com shakes, com tudo pago por aqueles que têm interesse em comprar Petrobras, que nós não vamos aceitar vender. A luta continua. Vamos firme pressionar o Bolsonaro. Lula Bolsonaro! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti